O Flamengo, por característica, por clube, todo ano é muito importante. E o Flamengo tem que pertencer a Libertadores. Eu digo sempre o seguinte, o São Paulo ganha Libertadores, porque joga há oito, nove anos seguidos Libertadores e vai ganhar uma. O Cruzeiro, porque joga. O Inter, porque joga. Então o Flamengo tem que frequentar Libertadores. Se quiser ganhar uma Libertadores, tem que frequentar. Se você não ganhar essa, ganha outra, mas você vai ter que frequentar as Libertadores.